Olá, aqui vos fala Eidu e bem-vindo a continuação do Life Gallery. Não se esqueça que na descrição terá todas as informações do jogo, desenvolvedora e mias como canal de lives. Esse jogo foi todo gravado ao vivo, Discord e redes sociais. Obrigado por assistir, obrigado pelo gostei e bora começar. É, esse foi o capítulo 2. O nascimento deles. O ritual. O ritual lá do menino, do braço do menino, com os cabeças de peixe, do culto do cabeça de peixe. E agora vamos ver, capítulo 3. Dia após dia. Isso tudo são quadros, eu acho. O nome do jogo é Life Gallery, tipo uma galeria da vida, ressurreição. Dia após dia. Capítulo 3. Acho que eu vou botar um capítulo por episódio. Não sei. Oi, é, é, normal. São os pais ou são as crianças? Peraí, parecem os meninos. Porque um tem um olho e o outro não. São iguaizinhos aqueles fetos. Criança, então é assim que nascem os bebês. É assim que nascem os bebês. Chega um dia as abelhinhas e elas encontram flores. Oh my God, que horrível. Peraí. Nasceu dois fetos e depois nasceu duas pessoas. Somente um lado tá florescendo. E só restou, mas só restou um lado que é o do um olho só. O tempo vai ser o alimento. Devo me preparar. Tudo para... Tudo para frutos. O que é isso ali? Peixe de estimação. Mano, eu vou levantar. Isso não é muito. Tem que parar com isso. Ok. Ah, temos uma... Ahn? Tá, eu botei um símbolo de infinito ali. Tentando encontrar algum desses símbolos, eu não tô vendo nenhum deles. No papel. Tô vendo? X. Temos um X. Ah, tem um Z ali. Mas parece que tá cedo ainda. Tá vendo? Tá esse aqui. Tem isso aqui. Ah, não tem nenhum Z. Ah, velho. Vou tentar o Z. Foi o que apareceu ali. Oh my god. Oh my... Isso aqui anula? Acho que esse X anula. O que eu fiz. É. Isso mesmo. Então é isso aqui. Mas isso não tem sentido. Não tem... Não faz sentido com a imagem. Eu tô tentando fazer um peixe, né? Então... Então é só experimentando. Acho que essa imagem não vai me dizer. Ah, é só experimentando mesmo. É. Droga. Ok. Esse aqui. Põe esse aqui. Esse aqui foi... Ah, agora eu não lembro. Droga. Droga! Ah, peraí. Tá. Olha lá, Edu. Essa memória aí. Então esse aqui. Direita. Direita. Sucumbiu, Kenny. É isso aí. Direita. 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 Esquerda. Direita. Direita. Esquerda. 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 Crap. Peraí, gente. Deixa eu... Deixa eu... Só fazer aqui, porque senão eu vou esquecer. Direita. Direita. Esquerda. Esquerda. Como é que é? Esquerda. Qual que eu tentei? Eu não lembro. Esquerda. Aí. É, parece que conseguimos um lindo peixe. Fofo. Peixinho. Cresça bem, sim. Ossos de coelho. Ah. Que? Eu tô conseguindo coisas? Eu consegui um peixe. Aí desse peixe sai uma cenoura. Aí eu tenho que conseguir osso. De coelho com essa cenoura do peixe. O que é... Oh my god. Que coisa horrível. Sai, você sai e faz alguma coisa. Tentando mexer isso aqui, eu não consigo. Diz os quais se tá acontecendo alguma coisa com o coelho. Ou é impressão minha. Ou já tava assim, todo manchadinho. Ai meu Deus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Um. Seis, um. Seis, um. Três. Seis. Um. Três. Seis. Um. Três. Dois. Cinco. Oh my god. Oh yeah. Bom quando dá certo. Eu vou bancar nosso VIP. Ok. Oh my god. Que horror. É tudo para uma nova vida. Oh my god. Onde é que ele vai tá agora tentando insultar os pais? E o que aconteceu com o menino no braço só? Ele morreu também? Ou ele não quer insultar o menino? Procurando insetos. Meu Deus, que imagem bonita, né? Parece uma pintura. Ok. Ah não. Ah não. Não. Tá escrito com um C? Eu não sei. Olhos. Ah não. Pois é. Pareceu isso. Que eu tenho um que vai vários. Pô. Mas é meio difícil de ver, velho. É muito difícil. Não dá pra você ver. Ah. Esse aqui foi mais. Ok. Ah. Eu tenho que achar o que vai mais. Esse aqui foi dois. Ah. Beleza. Nossa. É muito difícil de ver, cara. Eu achei essa imagem bem bonita, cara. Acho que vai ser minha thumbnail. Se eu não lembrar. Cara, eu não sei como é que eu tô conseguindo. Meus olhos estão... Eu tô nem piscando. Não consegui ver. O que vai mais. Ai meu Deus. Agora é a minha chance de piscar. Eu lembro de antigamente quando vinha ao parque sozinho. Ah, que então eles fizeram o ritual e só ele sobreviveu? É o que tá aparecendo. Triturando. Ah, não. Eu não quero triturar nada, não. 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 Essas... Abelhas estranhas. Porra. Lindo. Ah, tá. Estou vendo que... Hã? Hã? Ah, agora que eu tô vendo. Número de asas. Ok. Eu acho. Ué. Eu não entendi até agora. Vamos chegar a tonal. Eu não entendi até agora. Deu errado. Eu não entendi. Por que alguns vão e outros... E horas eles vão e outros não, velho. Eu não entendi. Ah, esse pula duas. Esse não pula um. Esse... Ah, esse... Ok. O três consegue pular. O dois não consegue pular. O dois consegue pular igual. O que eu não entendi. Porque como eles voam até lá. Eu não entendi como eles pulam. Mas eu não entendi o que faz eles voarem. A segunda... Ah... Entendi. Entendi. Ah... Pra eles voarem. Agora eu entendi. O de uma azinha tem que tá na primeira casa. O de duas azias tem que tá na segunda. E de três azias na terceira. Entendi agora. Agora eu entendi. Caramba. Agora eu entendi. Tô fazendo isso pra poder na hora de eu editar. Ficar mais fácil encontrar onde tá. Ok. Ah, ok. Entendi. Então... Agora que eu entendi. Agora eu entendi, velho. Uh, tem um atrás. Ok. Aqui ele não vai ficar pra depois. Ah, droga. Ah, não. Ele pula. Ok. Agora que eu entendi. Nossa senhora. Ele só vai pular na... Eu já falei, né? Então, tipo assim. Eles só pulam entre si. Eles só pulam se for maior. Se for maior. Então, três. Pula um. Se eu não me engano, dois. Ele vai pular, tipo assim. Se tiver dois. Por exemplo, esse aqui, ó. Ele tá na terceira fileira. Então, por isso que ele entrou lá dentro. O dois pula os uns, certo? E os três pulam os dois. Pulam todos os... Vai pular todos os dois. E todos os... Tipo, se tem... Como tem dois, um. Um do lado do outro. Ele pula de uma vez todos os que são maiores. Entendeu? Mas é isso que eu entendi. Acho que só se for igual. Tipo, se tiver dois. Dois. Ele vai pular os dois. Dois. Se tiver dois, uns. Ele vai pular os dois, uns. Se tiver, tipo, um dois ou um. Ele não vai pular todos eles. Ele só vai pular um depois o dois. Entendeu? Acho que é isso. Ok. Ou não. Não sei. Não sei. Alguns pulam a tu não. Não sei. Sei que deu certo. Então, tá good. Não. Ok. Ok. Agora, depois que eu entendi, ficou bem de boa. Ok. Triture bem. Esporos. Tá. Deixa eu só parar de gravar um pouquinho aqui. Ok. Voltamos a gravar. Tá sem som? Ou o meu som tá bugado? É. Meu som tá bugado. O que é isso? Nossa. Tá meio esquisito. Tá meio esquisito. Hum. Parece aquela... Nossa. Que satisfatório. Parece aquelas bolinhas do... Daquele negócio que incha, assim. Esporos. Esporos. Meu mouse. Penteadeira da mamãe. Eu tô... Não tô entregada. O menino também morreu. No ritual. Todo mundo morreu. Menos o menino. Menos o de um olho só. Isso é penteadeira da minha mãe? Ok. Conseguo mexer? As bolinhas? Hum. Eu não consigo fazer mais nada. Só consigo mexer essa... Mano. Isso é uma penteadeira? Eu não consigo fazer mais nada. Só consigo mexer... A boca. Eu pensei que eu poderia mexer as bolas de lugar, mas... Eu não consigo mexer mais nada. E os olhos de embaixo... Eu não consigo mexer. Hum? Tá. Eu já entendi. O que eu não consigo fazer... É mexer isso aqui. Então eu já me imaginava que eu tinha que... Parar de mexer numa certa altura. Fazer ele chegar numa certa altura e parar. Só que eu não entendi agora o que... Exatamente qual que é a lógica. O primeiro é azul, ok? Ah, peraí. Ah, isso mesmo. É porque... Eu... 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 Quando eu vi o azul ali, eu confundi. Achei que eu tinha ido mais do que o azul. Mas não foi. Eu parei no azul certinho mesmo. Tá certo. Ok. Entendi. Oi, Hudson. Saudades, Hudson. Como é que tá tudo? Peraí. A segunda é laranja. Ou amarelo. Essa é a pitiadeira da minha mãe. E essas flores, mano? Mas que negócio é esse? Ah, são máscaras. Mamãe escondeu sua máscara favorita aqui. Hum... Ah, meu Deus. Eu tô vendo que tá torto agora. Agora que eu tô vendo que tá tudo torto. Ah, não. Não entendi. Um pedaço do texto ali pra vocês apareceu torto. Mas aqui tá normal. Nem vi o que que apareceu no texto. Que droga. Que esquisito. Tipo, foi só pra mim que eu vi o texto torto? Porque parece que só o texto tá torto por alguma razão. Não tem ideia. Eu vi agora. Ali no UBS. Ok. Eu tenho símbolos aqui. Não sei se vocês conseguem reparar. Tem aqui uma ampulheta. Uma bola com traço. Ali tem um... Hum... Hum... Não deve ser tão simples assim. Tem duas bolinhas com um. Três bolinhas e cinco bolinhas. Ah, peraí. Não. Ah, ok. Tá, peraí. Isso aqui é um. Cada um tem sua linha própria. Então o dois é esse triângulo aqui. Tá vendo? Porque aqui é uma linha separada, certo? E aqui tem duas bolinhas. E aqui tem duas bolinhas. Tá vendo? Então esse aqui é o dois. Essa aqui é a linha... Outra linha separada. Com três bolinhas. Então o terceiro é o olho. Já jogou? Não. Não. Eu acho que esse jogo tá na fila. É porque eu tô com tanto jogo de puzzle. Eu tava tentando dar uma alternada. Eu gosto muito de jogos de puzzle, entendeu? Eu tava tentando dar uma alternada em jogos de aventura, sabe? Que eu gosto também. Mas eu acabo sempre colocando na fila 500 jogos de puzzle. Beleza. Mas a bolinha aqui, ó. Tá vendo? Essa linha aqui. Com essa bolinha. Tem quatro bolinhas rosas, né? Então quatro é a bolinha com traço. E cinco é um. O quê? Ok. É um dos traços. Vamos ver. Ok. Ah! Olha. Um é a máscara... Lembra dos hobbies? O hobby do meu pai era fumar pó de seto. E minha mãe era as flores que eram as que são máscaras. Deixa eu ver o texto, velho. Se tá torto pra vocês. Ensaio do culto da cabeça de peixe. De novo o ensaio? Então eu acho que não tá torto, não. Ok. Outro... Outro negócio. Eu tô clicando mais... Eu tô clicando mais... Ah, ok. Ah, eu não posso errar. Droga. Olha isso! Oh, caramba. Catana zero. Ah, catana zero pode ser bem legal. Olha isso! Não é não, Hudson. Outlet não é não. O que a mamãe e papai pensaria se vissem como estou crescendo? É, eu vou recorrer de novo ao ritual dos peixes aí. Os cabeças de peixe. Tinha uma pessoa no começo que tinha uma cabeça... Parecia uma pessoa com cabeça de peixe. Preparação. Lembra que a gente tirou os corações dele? Vocês se lembram? Isso aqui é o pó de inseto e isso aqui é do... Da folha, né? Se eu não me engano. Ah, achei que ia botar no peito dele, mas não. Ok. A gente enche com aquelas poros e... Esporos e... No caixão. E a... E inseto, né? A abelha, ela... Ela poliniza, né? A minha mãe gostava da máscara de... Até agora eu não entendi o hobby da minha mãe. Aham, altos puzzles. Ok. Cara, se eles abrirem os olhos, eu vou ficar assustada. Os ossos de... De... De coelho, eu acredito. O... E os corações deles. Ok. Isso acontece? Pessoas são enterradas juntas, assim? É a minha vez... De me arrumar pra vocês. O menino deve ter... Gente, eu tô até agora não entendido o menino. O que aconteceu com o menino sem braço? Com o sem um braço? Ele deve ter morrido também. Só que ele não tá nem aí pro menino. Eu acho. É, ele deve ter morrido sim. Acho que apareceu ele sanguentado. No ritual deu errado, né? No final das contas. Eles queriam fazer o ritual pra... Pra ter o... Sacrificar o menino de um olho só. O gêmeo de um olho só. Pra conseguir um braço pro gêmeo de um braço só. E deu errado. Hum, que delícia, hein? Pelinha, hein? Que coisa maravilhosa. Olha que eu tô vendo que tem um negócio pra eu puxar aqui. Hum, ok. Nossa. Que doido isso. Pior que eu não sei se isso aqui tá certo. Ah, acho que tá certo sim. Ou não. Tá, ok. A CIDADE NO BRASIL Não vou fazer para aquele ali ficar no meio. Não, 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 não. Oh, meu Deus. Ok. Exatamente como eu planejei. Caraca, mano, cachorro peito. Meu Deus do céu. Caraca, se eles abrirem os olhos, não é um... Meu Deus. Não é um certo. Eles nem te amam, cara. Eles iam te sacrificar pelo outro filho. Eu mereço isso aí, não. Eu mereço isso aí.